Ele não quer ir, não Bora E essa é mais uma pra você Não me sacas E essa é mais uma pra você E você não percebe Por quê? Viver com a história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir com a voz Olhar com os olhos Tão lindo Se eu ganhasse um abraço Ou um beijo no rosto Pra mim era tu Tudo que eu vacia Mas vou sempre a mão Deixar mundo Queria poder dizer Te quero, te amo E aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Em meu amor Aonde está você Quando eu te chamo Aonde está você Quando eu te chamo Aonde está você E você não percebe Por quê? Por quê? Viver com a história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir com a voz Quando eu te chamo Se eu ganhasse Se eu ganhasse Se eu ganhasse Eu ganhasse Eu te amo Aonde está você Quando eu te chamo Eu te chamo E meu amor Música Vou te chamar Se eu ganhasse Eu te chamo Boa noite, boa noite